Se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão, pois isso não é conveniente aos irmãos falarem de um contra o outro. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. Mas quando falo às vezes de certa organização, dizem, está vendo? Ele é contra ela. Não sou contra o irmão aí dentro, ou a irmã aí dentro. É o sistema que separa os irmãos. É o que falo contra. Os filhos de Deus são uma família. E não diversos grupos. Agora isso não é... veja. É o sistema dessa organização. Que rompe essa união fraterna, está vendo? Agora esse, como eu já disse, se você estivesse descendo o rio, num barco velho, rústico de aparência, Se eu fosse tentar passar pela queda d'água, E eu sei que isso não vai dar certo. Pois então, não é que eu esteja gritando, Repreendendo você. Estou tentando fazer que você saia desse barco, veja. Porque é o barco que vai arrebentar e... E você será deixado só boiando na água. Por isso, por isso, não é o irmão no barco. Mas estou advertindo o irmão para mostrar-lhe. E o que está para acontecer. Pois todos esses sistemas... O que o homem fez em sua conquista... Tem de romper. É só isso. Eles têm de chegar... Temos de chegar à unidade. E à fraternidade. Esse tem sido... O meu propósito na vida é tentar unir. E não dividir uma organização. Mas que deixem suas ideias. E sejam irmãos. De cada cristão que nasceu de novo. Essa, essa é a intenção. É aí onde tenho me colocado. Note, agora aqui... Agora, todas essas coisas que... 1 Pedro, versículos 6 e 7, dizem a você... Trazidas pela sua fé... Isso é primeiro. Agora digo que as pessoas... Afirmam ter essas virtudes... Sem mesmo terem nascido de novo. E creio que fiz uma observação grosseira. E disse que é como um pássaro preto. Tentando pôr penas de pavão em si mesmo. Para tornar-se pavão. Ele não conseguiria fazê-lo. Tem de ser pena natural que cresça dele. E o interior dele tem de empurrar aquela pena para fora. Agora, eu creio que o motivo de haver tanta confusão hoje... Sobre o Espírito Santo... É porque isso não é ensinado corretamente. Creio que o batismo é ensinado... E simplesmente dizem o batismo. Mas então, como você diria, automóvel. Mas agora, tenho vários mecânicos nesta igreja... E eu não sei nada a esse respeito... Por isso, se eu errar, irmãos, estou... Lembre-se que não sou mecânico. Tem de haver bobinas... E platinados e válvulas... E tudo mais que constitui um automóvel. E quando você fala do batismo do Espírito Santo... Tem muita coisa que acompanha isso. Está vendo? Tem muita coisa que acompanha isso. E eis o que penso... Que Deus está provando... Que o Espírito Santo está aqui. Está vendo? Agora, Pedro disse... Primeiro, fé. Agora, observe bem agora. Vamos ensinar isto um instante. Fé, agora é o primeiro. E acrescente a sua fé, virtude. A sua virtude, ciência. A sua ciência, temperança. A sua temperança, paciência. A sua paciência, piedade. A sua piedade, amor fraternal. Bondade fraternal. E então, amor. E qualquer um sabe que amor é Deus. Deus é amor. Deus é amor. Agora, estas coisas aqui... Tem que absolutamente estar no cristão... Antes do Espírito Santo chegar a selá-lo. Antes disso descer em cima... E tornar uma unidade completa. Mas o que este homem que despejava a água... O mensageiro à igreja... Despejando a mensagem dentro da igreja. Mas o que a água estava fazendo... Fervendo, ela estava fazendo sair todo o lixo... O que estava nisso. É isso o que o Espírito Santo faz. Faz subir em fervura. Agora, agora... O mel representava... Amor fraternal. Bondade fraternal. Que é esta era. Acabei de lhes falar. Está vendo? Da bondade fraternal. A era em que agora vivemos. Veja, é amor fraternal. Parece que não gruda. Mas gruda sim. O mel, ele gruda. O mel, ele gruda.